Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao nosso novo apartamento Vista Mar no Rio de Janeiro da Família Maravilha. Vou apresentar a nossa nova casa pra vocês, então sejam muito bem-vindos. Vou mostrar todos os detalhes, os acabamentos, mas antes de começar o vídeo já deixa muito like aqui com o joinha aí embaixo. Também não se esquece de se inscrever no canal e nem ativar o sininho. Bora lá com esse? Gente, esse é o hall de entrada. Bom, aqui já dá pra ver que essa é a marca do jogador Tune Maravilha aqui na nossa parede pra deixar registrado. Hall da Calçada da Fama. E aqui já na entrada também que vocês acham que não tem nada? Você está enganado, porque é uma porta que se leva diretamente ao lindo lavabo. Muito chique. Todo detalhado. O vaso preto. Os metais de bronze. E aqui, gente, porcelanato preto com detalhes dourados. E, gente, a nossa casa é toda planejada pela nossa arquiteta, que pediu tudo a dedo a dedo. Isso foi escolhido juntamente com minha mãe e tudo é importado na daqueles do Brasil. Porque são peças, né, diferentes. A menos essa. Essa daqui é o eu xodó da minha mãe, a peça de estimação que desde Goiânia está lá. Minha mãe ama muito essa escultura. E fez questão de deixar aqui pra mostrar nosso novo lar do Rio de Janeiro. E aqui, gente, é a nossa mesa de sala de estar. O PS está apontando um lustre que já foi pedido e vai por fora. Escolhido pela nossa arquiteta, que é de 1,5m de comprimento e 80cm de largura. Vai chegar ainda tudo. Mas dessa vez eu tenho 10 lugares maravilhosos. Aqui, claro, também tem mais marcas, né, que é o nosso pai. Uma que tem o livro Maracanã, o troféu de 700 gols. E também o livro Mil Vezes Tudo. Maravilha, que você também já pode adquirir o seu no site, que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, gente. Essa decoração de estante maravilhosa. A mala da fazenda. E ainda tem algumas coisas pra colocar aqui, essa decoração, porque, ó, são grandes peças especiais. Que demoram pra chegar e tudo mais. E vindo aqui, faltam duas banquetas. Mas eu faço questão de mostrar pra vocês quando chegar. Faltam aí uns 60 dias. Porque, gente, foi desenhado por um arquiteto super requintado por de fora também. Eu não sei o nome, não entendo disso. É tudo da minha mãe, arquiteto. Mas, olha, aqui é pra gente celebrar a vida e etc. E todo esse sonho não é nosso. Somos fanos de Deus. E sempre honrar a Deus. Porque estamos vivendo isso por causa dele. Aleluia, Senhor! E, gente, essa daqui é a nossa cozinha integrada à sala de listar. E, bom, toda este mármore já são pedras italianas. Uma cozinha inteligente. Que já tem o forno. O lava-louças. E também é um dos condos que eu mais fico aqui. Porque também tem a enorme geladeira. Super inteligente. Tem até gelo. E água. De quatro portas. E aqui é a nossa dispensa. A máquina de lavar está logo ali. O piso caro, na parede. O forno, onde geralmente a gente faz as nossas receitas. Porque a mãe briga, mas ela deixa às vezes. Adega, gente. Armazena os vinhos. Champanhe e tudo mais. E aqui é a sala de TV. Temos este sofá enorme com muitas funções. Aqui você vira para o marco. Daqui a pouco eu vou mostrar, viu, gente? Calma aí. E aqui é um sofá de L. Letra L. E aqui você pode olhar para lá, conversar com sua amiga. Oi, bem. E agora você também pode ficar deitado igual um cinema maravilhoso. Assistindo uma televisão que você quiser. Aqui, né? A televisão maior que eu, viu, gente? Para vocês verem o tamanho dela. Com todos esses detalhes. As decorações. E o tirão da casa, né? Afinal, é um apartamento de Bissanar. Com a praia linda lotada. Hoje foi um dia lindo de sol. Vai estar se pondo maravilhoso. Convida um monte de pessoas andando. Um mar lindo. E essa é a vista da nossa casa. Nosso apartamento. Deus nos conseguiu. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês o nosso lugar íntimo. Que são os quartos e também os banheiros. Bom, aqui está faltando um quadro que a gente já pediu. Que é da família toda. Vai colocar bem aqui. Esse espaço branco da parede. Mas esse é o hall da entrada dos quartos. E esse aqui, gente, se chama uma parede bifada. Mas esse aqui é uma porta. Tem creta que daqui a pouco a gente mostra para vocês. É um quarto lindo, maravilhoso, assim. Esse é o corredor. E, bom, tem esse quadro do meu irmão, Christian, pequenininho. Que, ó, sempre levamos conosco em todos os lugares. Muito lindo. Aqui também é a marca, né? Porque desde Goiânia, de dois anos de idade, gente. Coloca na foto já para deixar marcado. E vamos começar pelo quarto dessa princesa. Que sou eu. Porque, gente, o meu quarto lá em Goiânia. A minha casa que eu morei há 13 anos. Era infantil para a minha idade. Mas, como Deus, faz tudo perfeito. Agora nem precisou de reforma. Já mudamos para um quarto que é de mocinha. E ele era todo de Barbie, rosa. E agora, tá? Um quarto mais lindo do mundo. Vou mostrar tudo para vocês. Meu cantinho. Então, vamos lá. Aqui na porta já temos a entrada. Triunfal, charmosa, que é uma parede 3D. Que é super bonita. Com todos os detalhes. Essa aqui já é minha sapateira. Que também tem um espelho e tudo mais. E esse é o meu quarto. Que é muito grande. Não é mais que sabe que é ser deste tamanho. Com todos os detalhes. Pastéis, meio rosa. E, claro, essa cama maravilhosa de casal. Da Sono Quality. Que, gente, é diferenciada. Temos aqui 50 tipos de massagem diferentes. Eu vou ligar para vocês. Durma aqui 10 horas por noite. Tranquilamente, ó. Muito gostoso. E, gente, vocês acham que isso aqui é um quadro? Não é apenas para enfeitar. Mas como também é uma televisão. Que nos leva diretamente Netflix. The Frame, ó. Bem coladinha. Fininha aqui da parede. Tudo pensado. Planejado pela nossa teta. Estou muito feliz. Apoiado por esse quarto tão lindo. E, bom, vamos continuar. Boto, ó. Gente, essa é a minha penteadeira. Onde eu faço minhas mates. Inclusive, é muito linda. Bem mocinha. E aqui eu também já chego para o ladinho. Já tenho o meu lado de estudante. Com esses potes. Com canetas, marca-textos e tudo mais. Eu também, gente, gosto de jogar muito Família Uno. Aqui tem algumas cartas. Bom, aqui, gente, é a minha JBL. Que eu ponho, né? Com algumas músicas. Com algumas peques. Também tem as minhas coisas de infância. Minha formatura. Os meus calçadinhos. Olha o tamanzinho, gente. Que fofinho. Quando era pequenininha. E essa boneca também. Que eu levo para todo lugar. A minha xodó. Podemos dizer assim. E, gente, a vista é de montanhas. Muito linda também. Olha, o dia dele está se pondo. Também, vocês acham que acabou? Tem este sofazinho aqui. Este canto. Maravilhoso. Você assistiu a televisão. Conversar com as amigas. Levar para cá. Tudo muito pensado. Mas também tem uns segredos. Que todo quarto é cheio de gavetas. Para guardar as coisas. Embutidas. Vocês nem percebem que é gaveta. Está vendo? Muito espaço para guardar as coisas. E eu amei muito. São todos os detalhes. Essas instantes com os livros. Tem boné. Baú. A iluminação. Perfeita. E cheio de espelho. Porque eu amo fazer foto. Ainda bem que eu me acho bonita, né, gente? Porque, imagina. Esse é o meu clothes. Estou em três botas, né? O meu clothes dos puxadores. Tem esses detalhes aqui. Tudo muito lindo. Caprichoso. E, ai, eu só sei que eu parece que estou sonhando acordada. Neste quarto tão perfeito. E é isso, gente. O meu quarto. E, gente, agora o quarto do meu irmão. Um picha maravilhinho. Jogar, né? Invadindo. Tudo bem? Gente, esse quarto é lindo. Oi. Então, gente. Meu quarto é bem inspirado em mim. Aqui tem o sofá para eu levar meus amigos. Jogar. 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 É o mesmo layout dos nossos quartos. Ai, aqui tem a minha cama. Que ela é muito gostosa. Tem 50 tipos de massagem. Que eu fico a noite toda com ela aqui. Tem uma TV. The Frame. The Frame. Ela é, tipo, é muito útil. Amo. Acesso várias séries com ela. A cama, né? Detalhes azul. Porque eu gosto de rosê. Eu gosto de azul. De casal também, né? De casal. Que privilégio ainda. Sou solteira. Gente, eu também tenho esse closet muito grande para guardar minhas roupas. E aqui tem a minha estante onde eu jogo, faço tarefa. Porque ele é muito estudioso. Muito. Ler a Bíblia. É tudo, né? Então, gente. Aqui tem várias decorações de bebezinho. Por causa que eu guardo de quando eu era criança, né? Para recordar. Meu sapatinho, ó. Como era pequenininho. Tamanho minha mão. Ai, aqui tem várias coisinhas e tal. Aqui tem o livro do meu pai. Que eu leio constantemente. A minha formatura do quinto ano. Tudo assim. Trouxe esses lá de banheiro que eu ganhei no meu site de seis anos e tal. Essa caricatura do meu pai. Que ele não gostou. Mas eu quis ficar com ela. Porque o engraçado, o jeito legal, eu gosto. Enfim. Mas esse é um presente da minha arquiteta que ela me deu. Que muito me representa, né? Porque eu jogo futebol. E eu adoro esse presente. Muito obrigada, arquiteta. E aqui, né? Vamos abrir também. Aqui tem a minha escra. Nossa, que portão bonito. Olha lá. Uau. A vista das terras do Rio de Janeiro, gente. Porque agora é tudo diferente. Muito lindo. Nossas quartas. E é isso, né? Amo muito esse ambiente novo. De lar novo. Então vamos comigo. Gente, esse daqui é o banheiro. Nossa, olha. Todo espelhado. Com esse mármore. Muito chique. Branco. Com detalhes de bege. Essa parte do box. Ele tem um nicho. Com toda a iluminação. Então, feito aqui alguns detalhes. Então, gente. Isso daqui é o quarto dos meus pais. É a suíte. Depende de diferente porta. Vamos entrar ao banheiro da suíte. Muito chique. Bem Pinterest. Eu achei quando eu vi. Com esses detalhes dourados. Tudo maravilhoso. Continuando, então, com a quarta dos meus pais. Aqui já é o couro de todo espelhado também. Um monte de couro pra todo lado, pro cabelo. Tanto de roupa que minha mãe tem. Tanto de roupa que eu tudo rolo também, gente. Bom, essa é a cama aqui. Também dá sono quadro. Com 50 massagens. Maravilhosa. Às vezes eu dou um pulinho aqui de noite. E é o melhor sono do mundo. Com essa cama maravilhosa. A bíblia. Esse abajur. Meu lindo. E essa televisão aqui é The Frame também. A finura dela. Assim, coisa de louco. Bem grudadinha na parede. Cinematográfica. Aqui também a outra parte dos closers. Essa é a penteadeira da minha mãe. Aqui com as bijuterias delas. As joias. A cadeira também gira com esse espelho, a iluminação, tudo lindo. Também com essas plantas artificiais. Mas não acabou ainda, gente. A gente entra aqui num ral da suíça. A gente entra aqui. Mais closets. E a sapateira dos meus pais. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí, o joinha. Se inscreve muito no canal. Desenvolva o vídeo. Compartilha com seus amigos. A gente tá amando. Ainda faz um mês que mudamos pra cá. E tudo é uma novidade. Vocês viram que ainda faltam alguns detalhes. Aproveitamentos. Mas é tudo muito lindo. Um sonho. Agradecer a Deus sempre. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Um beijo no coração de vocês.